Música Fala ai meus amigos, tudo beleza? Mais uma vez aqui, famoso já aqui na área Eu vou dar uma dica importante para você Que tem um aparelho de 4 canais Que não tem como ligar a caixa Você tem que botar mais caixas Para médio e grave Aqui eu estou com uma caixa de exemplo Ela é da Gradiente E lá no meu Zyva Eu tenho as caixas da Gradiente MS500 Mas eu vou explicar como que foi que eu fiz a ligação Para poder você entender como é que funciona isso O som tem 4 vias Certo? Deixa eu abrir aqui Ai fica assim As vias de médio Vão nos alto-falantes menor Aqui O médio que vem do aparelho Você vai fazer um cabo direto Que vai no médio E liga o RCA Aqui No médio E na saída de grave Você vai fazer o que? Você vai ligar O alto-falante Ai ele vai funcionar só como sub Ele não vai funcionar como alto-falante Só vai trabalhar como sub Porque esse tipo de alto-falante aqui Tem a possibilidade de reproduzir as frequências baixas De acordo com o que o aparelho Manda para ele Certo? Então o que é que você tem que fazer A primeira coisa A primeira coisa Desmontar a caixa E Pegar o fio do Que vai para o alto-falante E desconectar aqui Deixa eu só mostrar aqui Ai você vai fazer o seguinte Você vai tirar os fios do médio aqui Esses que vão para o Para o médio que liga no alto-falante E vai separar Essa via Aqui Certo? E Se Tem uns modelos aqui Que costuma vir um capacitor no alto-falante E o outro vem um capacitor no Twitter aqui Ai o que você vai fazer? Você vai remover O O capacitor que tem no Twitter E vai ligar direto Não tem problema nenhum Não queima E Se tiver aqui no alto-falante É só tirar o fio que vem aqui do Do Twitter aqui E ligar só Aqui A saída de grave Nas Do alto-falante E ele vai reproduzir as frequências baixas Enquanto esse daqui vai reproduzir as frequências altas Certinho? Então se você tiver dúvida E quer ligar no S559 Qualquer aparelho que seja de 4 canais Você pode estar fazendo isso também Valeu? Se você gostar da dica Deixa aí o comentário É isso daí Tamo junto Vou deixar o link aí Do meu canal na descrição Dá uma passadinha lá Se você não for inscrito Se inscreve lá Dê um curte e like aí Nos vídeos aí Tamo junto E você pode sugerir ideias também Valeu? É isso daí Vou ficando por aqui Abraço a todos Tchau 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 Tchau